Mais óbvio do que o homem não engravida, mais óbvio do que a próxima empreitada do Fiuk será um fracasso Quem é você? Quer mandar um beijo pro Fiuk que é cantor, ator e modelo e consegue ser ruim nos três Oi Nóxicos, cês tão bão? Disney, ou melhor, Walt Disney, retira Blade da sua lista de lançamentos de 2025 E isso confirma apenas o que o Nerdola já falava, a verdade E sendo bem sincero com vocês, nesse vídeo eu tenho a resposta definitiva pra essa questão A verdade do mundo, não existe lucro, não existe dinheiro envolvido em cinema lacrate, não existe mercado do wokeismo E sim fanáticos religiosos tentando passar a sua mensagem Eu aceito o lacre em minha vida Mas até a Walt Disney tem limites Quer saber mais? Conta pra gente, nós queremos saber, nós queremos saber Já deixa seu like, se inscreve no canal, confere se tá inscrito mesmo, hein? E comenta aí, Blade só tem um É! There's only been one Blade There's only ever gonna be one Seja um membre desse canal, clicando no botão seja membro, membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de três real Três! O importante é que você tire o escorpião do bolso Até o final desse vídeo eu gostaria de te lembrar que existe uma maneira, um método pra você ganhar dinheiro da sua casa com o seu celular ou com o seu computador Fazer essa renda extra em dólar Já já falaremos no assunto No final desse vídeo, pode ser? Claro! Hoje, claro, eu estou usando a minha tech t-shirt básica O pretinho básico, isso mesmo A preferida Que além de durar muito mais do que uma camisa de algodão tradicional Você nunca vai passar uma tech t-shirt Nunca! Porque ela desamassa sozinha no teu corpo E outra Nunca tem CC Portanto, o valor da peça Insider É altamente recompensador se você somar todos esses benefícios Ainda mais que você pode ter até 40% de desconto nessa peça Se você usar o cupom BARTOLOMAIS15 Cumulado com os cupons que já estão no site Entrando aqui por esse link Você pode ter até 40% de desconto E frete grátis ainda Não dá, né gente? Você tem que conhecer Insider E também, já aproveitando que estamos chegando em novembro Em novembro é o mês da Black Friday Que é o mês ao qual você vai comprar pela primeira vez a sua cadeira certa Mas não antes Sem fazer a sua consultoria com o João O João é a pessoa que sabe tudo sobre ergonomia É ele quem vai aferir qual é a sua cadeira Sendo ela Office ou Gamer Você entra na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado Fala com o João diretão E ele indica pra você Com o link Com o melhor preço A sua cadeira certa Melhore a sua qualidade de vida Oi meu amor Papai Agradecer claro o Jorjeta do canal Jorjeta da Play Por essas edições que sabiam do cancelamento do Blade Meu senhor Eu jamais me enganaria Somente uma vez eu me enganei É verdade? E quando? Uma vez que pensei em estar enganado E claro se inscreva no canal do Jorjetinha E agradecer aos mais de 98 mil nóxicos inscritos nesse canal Agradeço a todos vocês E tamo quase chegando na plaquinha E a Omara vai aparecer Isso é maravilhoso né? Agradeço a todos vocês Que todos e todas Redundância Todas Elemência Ediversidade É E bora pro vídeo Fala família Belezinha? Eu sou o Omara Esse é o canal Nerd Família Bom nóxicos Sabe aquele momento que aquele camisa 9 Ele recebe aquele passe açucarado do Rivaldo né? Cara a cara com o goleiro Ou melhor Sem goleiro Aquele momento do se consagra E ele erra o gol mais feito da história Na frente o Leonardo Moura Olha o David Que cruzou pro David Esse jogador é a Val Disney Marvel Era a hora deles lacrarem com motivo Com fundamentação E não forçando a barra Num Capitão América sem soro Que fica fazendo ali discursinho na ONU O único poder que eu tenho É que eu acredito que podemos fazer melhor Não, vamos apostar no Capitão América Sem mundial, sem soro, sem graça Dava até pra trazer a tal frasezinha né? O primeiro herói negro a fazer um filme em 2025 Porque agora não dá pra dizer que é o primeiro né? Mas tudo bem né? A esquerda ela cria dados mentirosos mesmo Só se sente responsável por 600 milhões de pessoas Que já perdura emprego No setor de óleo ligado a condição civil Tudo jogava a favor da Val Disney A não ser a vontade dela de fazer A dream Já não temos um filme do Blade há mais de 10 anos Ou Wesley Snipes já está velho Como eu Sai fora É hora dos filmes mais 18 né? O Deadpool e Wolverine vieram provar isso pra gente O ator não poderia ser melhor escalado né? Que é o Mahershala Ali Mohamed? Sim Não, Mohamed Ali Ali Mohamed Ali Mohamed Ali Pegou? 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 Mohamed Ali Mas não Do mesmo jeito que a esquerda acusa todo mundo Que não é de esquerda de ser racis Eles agiram com o pior sentimento de racis com o ator Tratando essa obra como uma obra série C Sem carinho algum Com desprezo E ainda queimando o filme do ator Que ficou preso nessa pré-produção Nem sei por quantos anos Cinco pelo menos Aqui no Brasil apenas o Wagner Moura Conseguiu se queimar sem lançar nada Foi o caso do Mahershala aqui por causa da Disney Eu disse pra você Calar a sua boca Bom, a produção mais fedida do que perfume De bunda suada da Virgínia Na verdade esse perfume deve cheirar a bunda de tigrinho Eu entendi a referência Essa produção agora realmente foi cancelada de vez Pois a Disney e um dos seus painéis maravilhosos Dos filmes que irão sair no próximo ano E agora ela mesmo diz que irá fazer apenas três Três? Painel que só faz a alegria dos esquerdomachos E das suvacudas que se massageiam vendo a foto da Tabata Amaral Eu já tive a alegria de correr no Minhocão Ou seja, o não anunciado cancelamento do Blade anteriormente Agora está confirmado de uma maneira que a gente simplesmente sempre soube Quando a galera da liga tipo o Gui, o Jorjeta O próprio André da linhagem Geek Dizia isso nem vai sair O Elvis, o Elvis também falava isso Nem vai sair Falavam né? Éramos os Hassis Isso inclui inclusive o Capitão do Mato, o Elvis agora né? Porque está desdenhando uma produção com o preto E não apenas constatando uma obviedade Não vai sair E não era a Walt Disney que estava desrespeitando ali a produção com o preto Porque a Walt Disney é igual o Lulu Ela pode virar inclusive com uma mulher preta E falar que ela gosta de tocar tambor e tocar um atabaque Então ela vai batucar alguma coisa Porque uma afrodescendente assim Gosta de um batuque e de um tambor Importante que você deixe o like nesse vídeo E comenta aí Blade só tem um E lembrando que em 1998 foi lançado o primeiro filme do Blade Um filme atemporal, inacreditável, sombrio, bem feito, barato Filme de macho Você tinha o Wesley Snipes em sua plena forma física Lutando como um homem Machista Filme com donzela pra salvar Vilão cabuloso Bandidos Droga como algo ruim Violento em céu Incrível Um dos melhores filmes solos da Marvel até hoje com certeza E eu lembro que naquela época nunca ninguém falou Ah é o primeiro filme da Marvel com protagonista preto É a primeira vez que um negro protagoniza um filme da Marvel Não tinha isso, não tinha esse mimimi Até porque o Wesley Snipes já era líder de bilheteria Ele era tão líder de bilheteria que ele ganhava tanto dinheiro Que ele não sabia nem como pagar esse imposto E ele ficou tão introjetado no personagem do filme Passageiro 57 Que ele acabou querendo recriar isso e ficou um tempo preso Quero ver meu advogado Tivemos Blade 2 né do Guilherme Del Toro Que eu também gosto bastante É tudo que tem no primeiro filme Só que um pouquinho menos terror Um pouco mais suave Porém muito bom também Tem algumas problemáticas de CGI no filme? Tem Mas eu ainda gosto bastante do Blade 2 O 3 3 Já foi aquela diarreia né Porque acharam que era hora de diversificar Resolveram adicionar ali parceiros né Mais protagonistas ruins No caso Ryan Reynolds O Deadpool E a Jessica Bile né Na época a gostosona do momento Numa produção meio fubreca Em que ele enfrentava um Drácula da Shopee Nosferatu Fim do Blade E o fim de uma era Trazer Blade hoje Depois do enorme sucesso de Deadpool e Wolverine né Mais de um bilhão de bilheteria Com a cabeça nos anos 90 Seria a caixa Daria tudo certo Sucesso Filme mais 18 Ali poderia também bater um bilhão facilmente Com uma resala O ator Teria potencial até porque Os próximos filmes da Marvel Não geram hype nenhum Nenhum O melhorzinho é o Capitão América Que eu acho que não passa de meio milhão Ou seja Ele não se paga Ninguém tá esperando nada da Marvel Mas não Claro que não Vamos cancelar o filme do Homem Preto Porque temos que lacrar com outras minorias Deixa o Homem Preto pra lá A gente sabe que é isso que eles fazem Eles segregam as pessoas Selecionam os produtos com base na cor da pele Na sexualidade Na demência progressista Como mais próximo da Kamala Harris Como o imbecil Leonardo DiCaprio Nesse videozinho de Salve Amazônia Melhor Lembrando que se o homem menstruar É gonorreia O roteiro vazado ano passado É mais ridículo Do que ver estudante de federal Pedindo cota trans Sem saber se quer dizer O que significa uma pessoa trans Ou melhor O que é uma mulher E muito menos um boyceta Um boyceta eu já sei o que é hoje Você sabe o que é? Boyceta é Como disse o Pavanato Eu não entendi boyceta nenhuma O roteiro apresentado A época em 2023 Tinha 90 páginas Com duas cenas de ação E transformava o Blade Num quarto personagem Até os canais cheirosos Tipo quatro coisas Falou isso na época Quer xingar xinga lá Mas isso aqui é impressionante Né Jorjeta? Cadê a Kathleen Kennedy? Coloca uma mulher lésbica O Bassan Tarik Diz o seguinte Não era apenas um plágio De filme anterior De outro estúdio Mas também Ridiculamente woke De uma maneira muito desagradável Isso já define o que é o wokeismo Porque não existe como você ser assim E ser agradável Você sempre vai ser preguiçoso Burro e insuportável Você é sata Você é insuportável meu amor Você é sata e desagradável Me dá uma cabeça Pra não dizer birrento e fascista O foco seria na Alex Que é filha lésbica do Blade Que não morderia o pescoço das vítimas Como uma vampira E sim chuparia o sangue das pererecas Que deselegante Totalmente E a vampira vilã Isso eu não estou brincando aqui Ela seria uma vítima da sociedade Alguém que foi oprimida Pelo vilãozão Deacon Frost Ou seja Botariam culpa no vampiro branco Tudo giraria em torno Da lenda da Daywalker Que é uma qualidade exclusiva do Blade Um dos super poderes Que faz ele estar na Marvel Por exemplo Do Blade É que ele é um Daywalker Ele é o único vampiro Que consegue andar a luz do dia Sem torrar no sol Você é lindo Mas não Uma garota negra ativista Lesbique Se tornaria a escolhida Porque isso é importante Você ter mais uma personagem Pra assumir o personagem homem Isso é muito importante A mensagem que você passa Apenas pomposidade E falta de humildade Ganharia o protagonismo Por ser muito forte Enquanto mostraria ali Numa outra parte do roteiro O Blade treinando a sua vida inteira Mas não a Alex Alex não precisaria treinar Nenhum dia Porque ela já sairia Dando piruetas E matando todos os vampiros Humilhando Esfregando na cara do Blade Que ela era melhor que ele Porque ela é filha dele E ele é um homem nóxico Já nasceu prontinha Onde vimos isso? Shuri Hiri Williams Que vai ter série Cassie Lang Etc Etc E etc Qual delas que deu certo? Todos Nenhuma né? Eles iam fazer de novo Nesse roteiro Inclusive Blade Seria raptado Pois é fraco Idiota E claro É homem Ele seria o quarto Na importância do filme Sendo que ele estaria estampado Na capa desse filme Praticamente O que a gente fala Tal do Bade Progressista Todos os clichês Progressistas Podres Que falharam Estariam nessa obra de arte Que graças a Deus Não saiu do papel Maher Sala Seria o único ator de peso O único vencedor do Oscar No elenco Seria Quarterizado Né? Do No seu próprio roteiro É quarterizado? O Jorjeto Eu não sei Até porque ele ganhou o Oscar Fazendo um filme de extrema direita Né? Que foi o The Green Book Excelente filme Dos irmãos Farelli Mas excelente A ideia Além de ser um filme péssimo Passando uma agenda escrota Seria destruir a carreira Do Maher Sala E quase que fez Sem sair o filme Olha só O potencial de Pessoal Que tinha esse filme Enfim Esse filme foi cancelado Depois de maltratar O Maher Sala Pisar E discriminar ele Em razão da sua cor Onde somente Uma festa Na mansão Do Pidiri Numa white party O Maher Sala Sofreria Tamanho humilhação E seria Oferecido como Brinde progressista Pra galera Se é que vocês me entendem Se é que vocês estão Acompanhando os meus vídeos Do Pidiri Tudo tá dando a impressão De que a culpa Desse cancelamento É do próprio Maher Sala O que é um absurdo Até no Shape Ele entrou Ele tava acreditando No projeto Com certeza ele não gostaria De fazer um vítimo Né? Em modo ali Esquerdo macho Inútil Mulherjinha Machista Enfim A hipocrisia reina Né? No universo da Lacrolândia E mais uma vez O Nerdola Acerta o prospecto Grande parte dizia Isso nem vai sair Esses acertaram na veia E os demais diziam Mesmo que saísse Ninguém estaria nem aí mais Eles tinham duas opções Ou fracasso absoluto Com o lançamento Ou total esquecimento E vergonha Com o cancelamento Eles escolheram a segunda E melhor posição aqui Mas fica essa pergunta Baseado nesse famoso mangá Que agora o ocidente Também conhece bem Era Chamava The Last Battle Né? O jogo do Mega Drive Que tinha ali Umas censuras Esse jogo é muito legal Ele saiu ali Pro Atomis Wave Eu não sei se ele teve Uma versão Pra Dreamcast Acho que pela Playstation 2 Eu tenho certeza que teve Mas é um game Da placa Atomis Wave Né? 100% compatível Com o Sega Dreamcast Se não teve Teve versão feita posterior Na emulação Porque rodava perfeitamente É um jogo muito bonito De luta, né gente? Mas muito bonito Talvez os personagens Não sejam tão carismáticos E memoráveis Mas é um jogaço Então eu recomendo bastante Lindão, hein? Antes de terminar esse vídeo Calma, você ficou aqui Porque você precisa Ouvir aqui Da minha voz Que é possível sim Você ganhar dinheiro Em dólar Né? Trabalhando da sua casa No conforto do celular Com o seu celular Ou apenas com o seu computador Com internet Só isso que você precisa E muita vontade Porque isso é um trabalho Não é jogo de azar Não é tigrinho Não é nada disso Tá gente? Eu nem colocaria isso Pra passar perto Do meu canal Se eu não visse Que realmente é um método funcional Conversa com o Daniel Varenga Você já conhece Inclusive a reputação do Daniel Conversa com ele No WhatsApp privado Dele mesmo Que eu deixei aqui Na descrição desse vídeo Você vai conversar direto Com o Daniel Ele já vai te dar Um mini curso Pra você começar A aplicar esse método Que é funcional É comprovado Tá bom? Eu acho que você Você precisa disso Até pra sua satisfação pessoal Eu posso fazer Uma renda extra E quem sabe Trabalhar com isso Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo Pode ser? Eu acho que você está Eu acho que você está Eu acho que você está